Dois veículos se envolveram em um acidente nesta manhã aqui no bairro Hamburgo Velho. O trânsito ficou interrompido em meia pista na avenida Victor Hugo Kuntz com a Porto Alegre. Por volta do meio-dia, um motociclista ultrapassou o sinal vermelho e foi atingido por um automóvel Fiesta. A motorista do veículo de placa IRS 5210, Julia Strider, relatou estar passando no sinal verde, quando um motociclista que vinha em direção bairro centro colidiu na lateral de seu carro. Aldonei Coimbra, de 43 anos, condutor da moto de placa IFF 2374, sofreu ferimentos leves e até o final da tarde de hoje estava em estado de observação no Hospital Municipal de Novo Hamburgo.